Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, pergunta se da Série C pra cá o que teve de positivo no dia a dia e para os próximos jogos. Da Série C pra cá a gente procurou simplificar, já que a gente teve muita baixa, e procurar fazer o simples, procurar compartilhar todas as informações com os atletas também. E a gente espera que amanhã a gente possa ter uma equipe competitiva, uma equipe que possa estar brigando e entendendo o que é esse clássico. E a gente tentou buscar isso e passar isso pra eles durante toda a semana. Além das peças que já deixaram o elenco, o que mais deve mudar no time titular de amanhã? É, não, amanhã a gente vai forte, né? Independente das peças, a gente vai com um time competitivo, como eu falei. A gente não vai estar falando pra soltando o time agora, mas a gente vai procurar ser bem objetivo, procurar ser forte, competitivo, independente de quem for entrar em campo. Acompanhe nossos conteúdos exclusivos na Papão TV Play. Acesse aí papontvplay.com.br e assine já o seu sócio fiel bicolor digital. É só R$ 9,90 por mês. R$ 9,90 por mês. Obrigado.